Música Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, o novo galinheiro que meu marido construiu para as galinhas. Eu tirei elas de lá onde elas estavam. Deixa eu ver se aqui dá para ver melhor. Lá dentro não dá para filmar porque elas fazem um barulhão. Aí aproveitou umas madeiras que tinha, colocou tela, né? Porque tem uns pintinhos, logo mais eles vêm para cá. Por enquanto eles estão no berçário. Mas logo eles vêm para cá. Então é tudo madeira aproveitada. Aí tem tela em cima também. Tem um telhadinho para elas ficarem. Aí tem tela em tudo, ó. Porque galinha d'angola, mesmo com a asa paradinha, elas são atrevidas ainda. Elas gostam de voar. Agora eu estou aqui com os matinhos que eu peguei ali, ó. Que tem ração, tem milho. Eu tirei a vasilha de água porque tem que lavar todo dia para não... Para não dar fungo, os bactérias, né? Limo, todas essas coisas. Aí eu vou levar esses matinhos aqui que elas gostam. Por enquanto elas estão presas porque eu não terminei ainda. É um alambrado. O alambrado não está terminado ainda para soltá-las. Vou mostrar para vocês a alegria delas. Ó, umas folhinhas. Olha que bonitinho. Isso daqui é um casal de... Sedosa do Japão. Olha que gracinha. Ó, aqui tudo. Tela. Tem um... Teste de comida. Tem uma escadinha aqui para elas subirem. Tudo material reciclável. Material que a gente encontra aqui no sítio mesmo, sabe? Ó. Aqui é para elas subirem à noite na hora de se recolher. Mostrar. Falta fazer mais ninhos. Mas vou mostrar aqui uns ninhos que a gente fez com o caixote velho de madeira. Peguei capim. Aí a gente fez esse ninho aqui para elas. Estão todas ciscando. E comendo as folhinhas. Folha de bredo, caruru. Essas folhas que a gente acha. Folha de picão. Aí eu trago. Para elas. Ai, tem uma bonitinha. Ali uma galizé. Olha, bem pequenininha. Tem um casalzinho de galizé. Muito bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo achar ela. Olha ela ali. Essa cinzinha. Parece um passarinho, ó. Olha que linda. Esse daqui é o Brutus. Olha, vale o Zezinho que eu falei. Olha, ele chama Zezinho. Bem pequeno. Ali é o galo de pescoço pelado que chama Jão. Muito encrenqueiro. Então é isso aí. Mostrando um pouquinho da minha criação. Lá vem a vasilha de água. Olha, está bem limpinha. Está presinha aqui no galho de árvore. Está presa bem lavada. Está presa a embalagem com arame. Água bem limpinha. Bem fresquinha para elas beberem. Aqui é o espaço onde as galinhas estavam. Foi tirado toda a sujeira, todo o pó de serra. Está aqui agora vazio. Mas aqui é o berçário que eu falei. Olha, tem uns filhotinhos lindos. Aqui tem água para eles. A raçãozinha. Vou até balançar um pouco para a ração descer. Eles comeram tanto, ó. Vou mexer um pouquinho mais. Aqui é a água. Vou tirar essa sujeirinha aqui. Aqui eles acabam ciscando e vai o pozinho de serra. E agora está limpinho. Aí vai o pozinho de serra. Quando ele ciscar, está baixinho. Aí vai o pozinho de terra para a comida. Aqui tem uma lâmpadazinha para eles. Para eles ficarem aquecidinhos. Olha que bonitinho. Acho que deve estar com uns 10, 12 dias, mais ou menos. Esses daqui, eles nasceram através de chocadeira. Porque não tinha galinha em choco, ainda estava de choco, para chocar. Agora, tem a maternidade, ó. Tem uma galinha ali chocando. Ela está presinha, separada daqueles filhotinhos ali, porque ela fica um pouco agressiva quando ela está chocando. Então, se eles passarem para cá, ou ela passar, ela pode bicar eles. Tem água para ela. Vamos ver se dá para ver a água. A água está ali, ó. Está pendurado esse branco. Aqui a ração com milho. Tudo direitinho. Está tudo bem limpinho. Bem limpinho, bem seco. Foi trocado todo o pôr de serra. Olha isso aí, me entendo, ó. Já estava lá embaixo o pózinho da ração dele. Estava quase sem. Aí, como eu dei uma balançadinha no comedouro, aí desce, ó. Agora eles estão comendo. Olha que bonitinho. Aqui está o alambrado, ó. Aqui está o alambrado, ó. Começado. Falta concretar embaixo. Já está concretado aqui o postinho. Falta concretar aqui o chão, nesse espaço vazio com a tela. Para soltar as galinhas e os pintinhos. Olha a paisagem. Aqui tem uma plantação de bananeiras. Olha que bonito. Aqui é uma caixa de banana. Está pequena ainda. Está novinho. Agora vou para casa. Aqui tem plantação de goiabas. Olha, mais bananeiras, ó. Olha. Olha. Olha a cara da pessoa. Olha o cabelo. A cara da pessoa que estava lavando o banheiro. Cuidando das galinhas. Está assim, toda essa cara de destruída. Agora que eu já lavei o banheiro. Cuidei das galinhas. Agora eu vou tomar um banho. Cuidar do meu cabelinho, né. Dar um jeitinho. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Compartilhar, se inscrever. Tocar no sininho para chegar notificações quando tiver vídeo novo. E é isso. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.